Eu tenho uma questão, assim, eu posso estar dentro de casa, eu posso estar num apartamento, num prédio, eu posso estar no lugar mais seguro do mundo, que eu vou sentir o pingo da chuva caindo em mim, mesmo que ainda não esteja chovendo, né? Então, assim, eu me assusto, eu fico ansiosa, eu começo a tremer. Eu tenho 36 anos, né? E eu posso me lembrar, tenho memórias da minha mãe contando que foi a minha primeira enchente. Eu tinha um ano de idade e aí ela me contava detalhes, né? Desse dia, desse momento, como foi. Mesmo com essa construção, pelas minhas mais velhas, de uma história lúdica, inevitavelmente, as crises climáticas, elas parecem que acabam soterrando, sabe? Essa memória. Quando a gente é criança, a gente tem aquelas aulas de geografia, né? Em que o professor, ele fala ali muito por cima o que é efeito estufa e o que é o aquecimento global, que na época era uma coisa bem pouco falada, assim, mas a gente tem essa certa noção. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que se importou muito com a natureza e com os animais e com... Eu sempre fui muito curiosa com essas coisas e quando eu aprendi, né, que existia essa questão do aquecimento global, eu lembro que eu fiquei muito, assim, desesperada porque eu achei que o mundo ia acabar, assim, muito rapidamente. Algumas sequelas ficaram, tá? Psicológicas em mim. Eu adorava correr também nas ruas, externamente. Não consigo correr mais, é uma coisa que eu tô trabalhando pra mudar. Eu agora só tento correr na academia, eu corro na academia só. Os dados da ciência que hoje nos informam sobre as perspectivas futuras, caso, assim, não consigamos bloquear o aumento da temperatura do planeta, essas fantasias vão se tornar realidade. A ansiedade tá ali presente, muitas vezes a gente nem sabe o que é a ansiedade, né? A gente prepara a casa pra aquilo que ainda tá por vir, assim, a chuva tá se anunciando e a gente já tá preparando a casa. E como que, 36 anos depois, mesmo que viveram de forma diferente essas questões, mas morando ainda no mesmo território, eu ainda tenho os mesmos resquícios. A ansiedade, que hoje eu sei dar o nome, as tuas, mas a minha mãe e a minha avó não saberiam dar o nome, né? Por isso que é muito importante a gente falar cada vez mais sobre essa questão da ansiedade climática. Quando eu comecei minha carreira, não existia essa preocupação quanto ao câncer de pele. E durante boa parte da minha carreira, eu tomei muito sol no braço. Num exame de rotina, eu fui diagnosticado com melanoma. Hoje eu sou o paciente em remissão, né? Eu tenho um medo e faço opção por tomar vitamina D em cápsula pra poder ter aí os nutrientes, ou melhor, a quantidade de vitamina D que eu preciso pra poder estar bem. Então, inevitavelmente, quando a gente tá falando de crise climática, a gente precisa pensar que esses territórios que estão ali na zona periférica, que estão nos lugares onde não são atendidos pelos seus governantes, por aqueles que deveriam cuidar, já estão sofrendo isso há muito tempo, né? Eu sabia que existem pessoas que estão impactadas e que eu não posso ajudar elas diretamente da melhor forma, né? E as pessoas que podem não estão ajudando. Eu acho que isso é o que mais me afeta, assim, que é um dos meus grandes motivos de ansiedade. Até quando a gente vai precisar sofrer esses impactos de uma forma tão intensa e tão profunda, que atravessam gerações, né? Se eu, que tenho 36 anos, já vivencio isso há 36 anos, imagina quem tá aqui há muito mais tempo, né? Como que esse corpo aguenta isso? Como que essa cabeça aguenta isso? Eu acho que a gente precisa olhar pra isso, precisa falar sobre isso de uma forma muito mais profunda. Eu acho que a gente precisa olhar pra isso,